Música 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 Fala ai galera Beleza? Mas eu venho aqui do GT5 Bom Vamos lá Trabalhando de bombeiros hoje em pessoal Só que Hoje não estamos de caminhão não em Estamos de carrinho pequeno ai Estamos com esse Dodge ai Olha ai que lindão vei Bom vamos nessa que já temos uma ocorrência ai O veículo pegando fogo Corte Street Vamos lá Carro bonito ai vei Vamos ver o que a gente pode fazer lá no local né cara Ai vem ta o chefe dos bombeiros né mano Por isso que a gente tem um veiculo próprio aqui Música Meio longinho hein vei Música Bombeiro de Los Angeles Falando em bombeiro de Los Angeles Pra curiosidade ai quem quiser assistir né vei Eu tenho alguns vídeos dos bombeiros de Los Angeles ai no canal ai lá no GTA 4 Várias viaturas da hora quem quiser conferir Pesquisei Pesquisei no canal ta Bom tamo chegando Bom tamo chegando Opa procede mesmo ai vei O veiculo O veiculo O veiculo esta em chamas Cadê meu equipamento Vei pega estintor Vamo apagar esse fogo ai Não explode não, cara Pelo amor de Deus, hein Cara, foi a mesma coisa que dizer Exploda, né, véi Só vindo chegar, o carro explodiu, mano Olha aí, véi O carro ficou completamente destruído, hein Bom, já não Não resta a vida fazer nada aqui, né, cara Vamos retornar aí pra base Guardar aqui o equipamento E retornar pra base aí, pessoal Pra próxima ocorrência, vamos lá Bom, pessoal, ó, tamo de volta na base aí Já tem mais uma ocorrência aí Corrência de incêndio, partiu, vamos nessa Pega nosso carrinho Lindão, hein, cara Ah, é pertinho, ó Menos de dois quilômetros A anteninha balançando Bom, dessa vez eu vou com mais cautela, né Bom, se bem que não é veículo, né Mesmo assim Opa Bom, pessoal, se puder já deixando seu like aí Eu agradeço, hein Like aí por esse carrinho da hora dos bombeiros Eita, mano Procede mesmo, cara Pega extintor Vamos pedir um apoio aí Batalhão Batalhão Bom, pessoal Incêndio controlado aqui Ó, o apoio tá chegando Ó, o apoio chegou agora, mano Já não precisa mais não, cara Incêndio controlado aí Tá com um pouco de fumaça aqui no ambiente Mas a gente tá de máscara Olha aí Dá pra entrar aqui, então, ó, né Fazer uma varredura aí Só pra Ver se não tem nenhum foco mesmo Cara, tem uns pontinhos vermelhos aí fora, hein Eita, mano É treta, hein Caraca, velho Ô, louco, mano Solicitar o apoio da polícia aqui no local, véi Nossa, véi Deixa eu guardar esse equipamento Agora vocês apanham, seus trouxas Toma, otário Vem, malucão Pode vir, vai A polícia tá chegando Vem, mano Toma, seu trouxa Bom, meus parceiros Deve de ajudar, né, mano Ficou tudo dentro do caminhão Bando e medroso Bora, polícia Chega logo, mano Vamos vazar daqui Ó Vamos vazar, véi Deixa a polícia cuidar disso aí Vambora, pessoal Mais uma ocorrência aí Incêndio e comércio Na Grove Street Eita, maluco Chega lá, já vou pedir apoio policial, cara Vambora Eita, véi Rolou uma explosão aqui Mano, primeira coisa que eu vou fazer Vou pedir apoio policial, cara Cês viram, mano Trabalhar aqui no... Na quebrada é fogo, véi Pô, a gente apagou o incêndio de boa, mano Depois apareceu uns gangsters lá da região Querem do treita, né, velho Deixa os caras se resolver com a polícia, véi Ó o hospital aí Viatura muito bonita, véi Viatura muito bonita, véi Bom, vamos solicitar logo um apoio aqui Pega meu equipamento Pega meu equipamento Vamos controlando o incêndio aí Sai daí, mano Cê vai morrer, cara Vai morrer queimado, seu jumento Sai, véi Olha aí, ó Cês já tão vendo os pontinhos vermelhos no mapa? Nossa, os caras já chegou, véi É a gang aqui da Grove Street Eu já pedi um apoio policial Que tá ali fora Caramba, véi Tá espalhando, véi Ó os caras aí fora, véi Eita, maluco Tá armado Ferrou Ó, rapaziada Chegou aí no meu apoio Já controla o incêndio, mano Pega esse maluco aí, véi Bom, eles querem Querem tretar Vai, polícia Vamos tretar então, vai Vai tomar uma machadada, mano Oh, garoto Toma na lomba, mano Correram? Cês querem treta, mano? Toma Cadê o outro? Sai atrás da minha viatura, véi Toma Presunto Meu Deus, véi Vamo Pega o extintor, cara Rápido, rápido, rápido Nossa Deixa eu apagar logo aqui, né, véi Pra não pegar fogo na minha viatura Ó, lá vem mais Putz, véi Já vem mais caro, véi Acabou explodindo a viatura aqui Ah, as viaturas, né, véi Não sei porquê, né Ó Lá vem os caras, véi Vai, mano Vou pegar meu machadinho pra me defender, né, mano Esses vagabundos Vai com essa faca, seu otário Vem Toma Vai com essa faca, véi Hehehe Cês trouxa Oh, larga a arma, malucão É assim que se trabalha aqui na quebrada, pessoal Hehehe Bom, vamo retornando pra base aí Esperar a próxima ocorrência Vamo lá Bom, pessoal Vambora Vambora Tem mais um incêndio, hein, cara Veículos em chamas Vamo lá Esse evento vai com cuidado, hein Inocence Boulevard Partiu Bem pertinho aqui, hein Pelo menos não é em área de ganho, né, pessoal A gente tem que se defender, mano Você não vê, tu acaba morrendo, hein Cês viram a quantidade de maluco Que veio pra cima tudo armado, né, véi Eu só tenho meu machado aí pra me defender, né, mano Já que a polícia não fez Petecas nenhuma, né, véi Só incêndios hoje, hein Ih, mano, é no mesmo local? Não É no Lava Jato Ah, não Pega meu extintor, mas vou pedir um apoio Sabe como é, né, véi Vai explodir Ó, pronto Agora a gente já aprendeu, né, mano Agora é ver se controla o incêndio aí, hein Bom, pessoal, incêndio controlado aí Deixa eu dar só uma olhada aqui nessa loja Ver se não passou nenhum foco pra cá, né Aparentemente não Chegou meu apoio aí Olha aí, mano Sobrou a carcaça do veículo Vambora Bom, pessoal Vamos lá Prosseguindo aí Nosso turno Dessa vez e agora estamos no departamento médico aí Bom, pessoal, eu falo em breve Olha que bacana, hein O carro ainda não tem o girofleckzinho no teto Vamos nessa, véi Agora vamos atender algumas ocorrências médicas, né, véi Ah, ocorrência é um acidente de trânsito Chegando Ó, cobertando a polícia aí E a vítima já tá em pé, véi Como assim? Bom, vamos lá Prestar um dos primeiros socorros aí Calma, mano, tá assustado, véi Bom, a gente tá prestando os primeiros socorros até chegar da ambulância lei, ó Que vocês já estão vendo de fundo Nossa, véi Meu Deus, o que ela tá fazendo, véi Ah, ok, véi A ambulância vai cuidar da vítima Já tá bem, né, véi Vambora Não tem mais nada pra fazer aqui Nossa, vamos, vamos, véi Parada cardíaca pessoal, é bem aqui em cima, véi Deu nem tempo de retornar pra base aí Que já chegou outra ocorrência, mano Parada cardiorrespiratória aí Tentar chegar a tempo, né, véi Pra salvar a vítima A vítima aí Cadê a vítima, véi Não tô localizando a vítima não, hein Ah, achei, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Nossa, a vítima tava bem escondida, cara Vamos ver se a gente consegue salvar aí, pessoal Se deu tempo, né, véi Bom, já solicitei a ambulância aí via rádio, né, véi Vocês já estão escutando a sirene Diz você tá doidão ali, mano, olha isso Falando sozinho, cara Bora, ambulância, chega logo, mano Pra dar tempo, cara Então, cara, eu estava sentado aqui para acelerar as coisas E não é que as pessoas não entendem É que as pessoas não entendem Eu quero dizer, tipo, hey Você tem que fazer as coisas certas, não as coisas lãs É como quando você tem 10 cofes, ok E aí você tem os stickers que dizem que você tem um totally free Mano, eu quero dizer, isso é incrível Tá valendo, mano Cadê a ambulância, véi, tá perdida Cala a boca, cara, vocês estão atrapalhando, mano Obrigado Mano Bom, pessoal, é isso aí Eu vou terminando por aqui Caramba, você tá perdido algum canto que eu só tô escutando a sirene, véi Bom, eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Larga aquele like E até o próximo episódio, valeu Falou So, like, yeah They're really important So, like, yeah So, like 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 So, like